Olá, hoje eu vou apresentar para vocês um Logan Cinza 1.6 2008 Flex. É um carro 4 portas, completíssimo, com faróis de neblina, milhas, rodas de liga leve. Carro muito bem conservado, com manual e chave reserva. Vou mostrar o lado interno para vocês. Volante com direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, banco com ajuste de altura. Um carro muito bem conservado. Aqui no banco de trás ele tem encosto de cabeça nos bancos. Excelente custo e benefício. Para quem precisa de um porta-malas grande, o Logan vai atender muito bem essa procura. Ele tem um porta-malas bem grande. Visite nosso site, você-de-carro.com ou ligue 3243-6665. Essa é Classifique Carros, negociando veículos e fazendo amigos.